alô galera do youtube espero que esteja tudo bem com vocês então pessoal estamos trazendo mais um vídeo do canal família loucos por pedras então pessoal eu estava assistindo um vídeo do canal jair monteiro pedras e achados onde ele ensina a fazer o polimento das pedrinhas sem sem precisar de muito equipamento sem precisar de nada muito profissional eu resolvi testar para ver se realmente dava certo qual que era o resultado que a gente ia conseguir então pessoal essa é a primeira pedrinha que eu encontrei essa pedra eu encontrei na cachoeira na última coleta de pedras que eu fiz aí quem assistiu os últimos vídeos aí sabe sabe do que eu tô falando então essa pedra aqui ela no aplicativo que eu tenho no celular ali ele fala para mim que é uma que é uma calcedônia negra né mas eu sei lá eu desconfio não sei não como vocês sabem um não tem tanto conhecimento assim pedras mas ela é uma pedra bem bem leve assim tá uma pedra até bem macia não deu tanto trabalho pra para conseguir polir ela tá ainda falta né dar um pouco mais de polimento nela enfim para ela talvez ela pegar um pouco mais de brilho mas esse foi o resultado tá ela era uma pedra bem regular eu fui polindo ela foi pegando essa forma triangular aí e enfim foi essa esse foi o resultado aí que eu que eu tive dessa nessa pedra né tá a outra pedra também é uma essa pedrinha eu também encontrei na cachoeira tá uma pedrinha pequena né ela já tinha um formato um pouco mais mais arredondado né eu só eu só acabei de acertar ela né fazer um pouco mais mais redondinho enfim e esse foi o resultado dela aí acho que ficou uma pedrinha até ficou bonitinha até ela tem uns uns desenhos dentro ali ó deixa eu focar melhor aqui enfim futuramente quero ver se eu coloco ela talvez numa basezinha de um anel ou de um pingente também tô vendo alguns alguns outros vídeos aí do do jair ponteiro onde ele ensina também fazer né pingente enfim mas para passar tempo mesmo né aí é um resultado até até bonitinho a pedra ficou até eu gostei tá a outra pedra que eu tô fazendo essa aqui eu ainda comecei ela né ainda não tá não tá terminada né ela era uma pedra também totalmente desregular assim sem sem forma nenhuma e eu comecei ela do zero né vou tentar fazer se esse formato de de gota nela aí acho que também vai dar um resultado bem legal essa é uma pedra um pouco mais dura dá um pouco mais de trabalho de conseguir gastar ela ali até mesmo porque eu fiz né com alguma coisa que eu tinha aqui em casa né não comprei nada assim específico para tá fazendo isso né foi mais basicamente fazer um teste para ver se qualquer resultado que a gente tinha tá o que eu usei para fazer isso tá foram basicamente essas lixas né e esse rebolo aqui a fala aqui que é um rebolo reto tá descrição dele só fala que é um rebolo reto tem umas numerações aqui mas eu não sei não sei dizer o que que é não sei qual que é a numeração qual que é a granulação mas eu comecei 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 a fazer com esse aqui né era mais mais bruta assim eu comecei a fazer com esse para gastar um pouco mais da parte mais grossa da pedra logo depois eu usei essa lixa lixa d'água tá 220 aí para fazer ela gastar ela mais ficar mais 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 certinha conseguir acertar mais as bordas tudo da pedra assim para ficar mais mais lisinha e depois eu usei a lixa 1500 tá a lixa d'água também eram as lixas que eu tinha aqui em casa né será que eu tinha aqui então eu procurei tentar fazer com que eu tinha aqui em casa e logo depois eu usei esse esse peleguinho aqui que é um pelego de polimento mesmo tá eu adaptei tudo nessa nessa parafusadeira né que eu tenho aqui eu já tinha essa base né de essa basezinho de de polimento ali que é dessa de ser usado nesse nesse peleguinho aqui né e aí eu adaptei essas lixas aqui só cortei ela o tamanho certinho ali dessa essa basezinha de borracha ali prendi ela no meio ali usei para fazer o polimento beleza eu tenho algumas outras pedras aqui que eu quero futuramente está fazendo também alguma coisa coisa tá eu tenho esse esse cristal aqui que já tem um formato né mas um pouquinho mais certinho formado ele está meio desregular a pedra tudo mas eu acho que esse aqui vai ser um pouco mais fácil né é um acredito que seja um cristal de quartzo tá acho que também vai dar um vai dar uma coisa bem legal aí tem esse outro cristal aqui também que também é uma pedrinha grande acho que vai dar para fazer pelo menos umas duas dessa daqui acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa mas eu vou estar trazendo para vocês o resultado aí tem essa ágata também aqui que eu dei um brevezinho polimento assim na na face dela aqui só para ver se qual que seria o resultado aí se dá alguma forma legal enfim essa aqui eu vou tentar tirar umas umas lascas das umas duas ou três lascas assim e polir só as só as faces delas assim dela e deixar nesse formato mesmo da pedra aí tem algumas outras aqui que eu também quero estar fazendo alguma coisa é tenho eu tenho essa tem essa outra aqui esse aqui já são umas pedras bem mais mais pesadas tá essa outra também também acredito que vai dar vai dar para fazer alguma coisa uma coisa bem legal com essas pedras aí tá ok pessoal então é isso aí esse é o que eu tinha para trazer para vocês hoje tá aí o resultado do meu primeiro primeira tentativa né de de polimento e de pedras é um videozinho simples aí é só para estar compartilhando com vocês aí essa essa experiência aí beleza galera então quem gostou do vídeo aí se quiser tá deixando aquele super like para gente aí quem não é inscrito ainda quiser se inscrever no canal aí compartilhar com compartilhar com os amigos aí para estar conhecendo conhecendo um um pouco dessa nossa 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 loucura aí né nessa nesse nesse mundo aí da das pedras e é isso aí beleza forte abraço para todos aí até o próximo vídeo valeu